A CIDADE NO BRASIL Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu voltaria Pra poder transformar em paz a guerra do nosso dia a dia Se for pra pensar em algum bom, eu lembro de você Se for pra me livrar das coisas desse mundo Eu não consigo entender Se for pra pensar em algum bom, eu lembro de você Se for pra me livrar das coisas desse mundo Eu não consigo entender Baby, espero para um novo sol Eu e você Um momento de reconstrução Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu voltaria Pra poder transformar em paz a guerra do nosso dia a dia Se for pra pensar em algum bom, eu lembro de você Se for pra me livrar das coisas desse mundo Eu não consigo entender Se for pra pensar em algum bom, eu lembro de você Se for pra pensar em algum bom, eu lembro de você Se for pra me livrar das coisas desse mundo Eu não consigo entender Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL